ninguém me atendeu, tipo, todo mundo olhando assim, tipo, ninguém vai atender ela, aí veio uma menina mal simples, aí falou, pois não, aí falou que queria, eu ia comprar um vestido, comprei dois vestidos e uma bolsa, e saí da loja, cheguei em casa, contei pra ele, ele falou, é mãe, eu vou lá na loja amanhã, aí ele chegou lá na loja, quando ele chegou, todo mundo foi atender, ele falou, quem é fulana de tal, aí a menina falou, sou eu, aí ele falou assim, quem vai me atender é você, porque ninguém aqui atendeu minha mãe ontem, aí foi ele, foi o Kai Black e o meu artista, o FK, derrubaram a loja, compraram tudo o que tinha, a menina começou a chorar, porque ela ia ser mandada embora, que era o último dia dela e ela não tinha batido a meta, nossa, deve ser gerente hoje, não, eu fui na loja esse tempo atrás, ela tava lá, entendeu, tava lá, ela falou, não, ninguém nunca mais falou em Mandar embora, porque...